Ooooooooh! Vim! O! Ooooooooh! Vim! O! Ooooooooh! Vim! O! Ooooooooh! Ooooooh! Vim! O! Salve o tricolor paliça! A barra do clube brasileiro! Tu és forte, tu és grande! Dentro do estando é só o primeiro! Tu és forte, tu és grande! Dentro do estando é só o primeiro! Vim! Ooooooooh! Vim! Ooooooooh! Vim! O! Vim! O! Vim! O! Vim! O! O! Vim! O! Vim! O! 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 Incentivo até o final, vamos ganhar e essa casa conquistar Oh ó ó ó ó ó ó Eu sou a católico, sou da real, Incentivo hat o final Incentivo até o final, vamos ganhar e procurar Vamos ganhar de quem está sai, vamos ganhar e vamos ganhar Oh ó ó ó ó, Corta e Trico Eu sou uma coisa real, real, real Eu sou uma exposição, outra vez que eu vou Outra vez que eu vou Somos a traga a força real Os livros de hoje que eu tenho Se livrar mais no meu ideal Meu banco vai perder, história é total São Paulo eu tô contigo até o final Não adianta explicar, ninguém vai entender São Paulo é o mar de novo, você Somos a traga a força real Os livros de hoje que eu tenho Se livrar mais no meu ideal Meu banco é vermelho, história é total São Paulo eu tô contigo até o final Não adianta explicar, ninguém vai entender São Paulo eu tô contigo até o final São Paulo eu tô contigo até o final Somos a traga a força real Somos a traga a força real Unidos de hoje e de respeito Se ir atrás do meu ideal O meu banco não vai perder Se eu tô contigo até o final A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL